Vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês sobre corretivos, na verdade tá um pouco perdido ainda Eu peguei aqui ó, exatamente, acho que quase todos os meus corretivos, só os que eu não gosto, que não estão aqui E eu vim aqui mostrar pra vocês mais ou menos os meus corretivos, contar quais são os meus favoritos E também mostrar pra vocês como você pode escolher o seu, pra cada tipo de pele, pra cada coisa que você gosta mais pro seu rosto Porque tem alguns corretivos aqui que, por exemplo, pra mim a cobertura é mais fraca, mas é justamente o que você tá procurando Então por isso que eu fiz questão de explicar aqui mais ou menos como você pode escolher o seu corretivo, tá? Se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim, que é super, super, super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal, pra sempre acompanhar todas as novidades Então vamos começar A gente tem basicamente 4 tipos de corretivos que você pode encontrar no mercado Tem o corretivo líquido, tem o corretivo cremoso, tem a caneta iluminadora, e é assim ó Eu nem mostrei os outros, né? Tem o corretivo líquido, o corretivo cremoso, uma caneta iluminadora E também tem alguns produtos que são em bastão de corretivo E é assim, é muito difícil eu falar pra você que se você comprar um corretivo líquido pra sua pele oleosa, vai super funcionar Porque não é assim que funciona, sabe? É muito difícil a gente rotular categorias de produtos pra uma determinada pele Porque pode ser que não funcione Você com certeza, se tem a pele oleosa, já comprou uma base mate que não funcionou pra sua pele Porque cada pele é uma pele, cada coisa é uma coisa Então eu vou falar aqui pra vocês as minhas percepções de cada produto E aí tem dois que são super fraquinhos se você gosta de uma maquiagem mais leve Que é a caneta iluminadora Ela, como o nome já diz, tem a função nada mais, nada menos do que iluminar Então ela não tem a função de, por exemplo, corrigir suas imperfeições, corrigir sua olheira Corrigir suas marquinhas de espinha Ela não tem essa função Ela só ilumina Que é um produto bem levinho É bem pra você que realmente não quer muita cobertura na pele Ou porque não precisa, ou porque não gosta Tem esse produto aqui que é um corretivo em bastão E aí várias marcas também tem esse tipo de corretivo em bastão Por exemplo, acho que a Vult tem, mas ela chama meio que iluminador, né? E eu acho que isso aqui é basicamente isso Ele não é um corretivo, sabe? Que corrige todas as imperfeições Ele é uma coisa meio que iluminadora Meio que dá uma disfarçada, assim Mas não chega a ser um super potente Então é isso que eu vejo de modo geral nos produtos assim em bastão Ele tem uma textura parecida com corretivo cremoso Mas ele é um pouquinho mais rígido que o corretivo cremoso Eu acho que justamente pra poder ficar nesse formato E aí, gente, tem os meus dois tipos de corretivos favoritos Que provavelmente vocês já viram aqui no canal Que é o corretivo líquido e o corretivo cremoso Na maioria das vezes, os corretivos líquidos são os meus corretivos favoritos Já aprendi isso E também eu acho que corretivo líquido tá mais acessível no mercado com mais qualidade Eu acho que as marcas nacionais, elas não fazem tanto corretivo cremoso assim Como as marcas gringas fazem E aí, o meu corretivo cremoso favorito é o da MAC Esse aqui foi um dos meus primeiros corretivos, assim, que eu tive na vida Ele é um corretivo, assim, que é pesado Não é um corretivo levinho, como eu disse, da caneta iluminadora Que, ah, é só pra iluminar o rosto, não Ele é um corretivo pra corrigir Eu gosto muito da textura dele Por mais que, assim, uma das coisas que eu acho que é ruim do produto cremoso, por exemplo É que hoje tá muito calor E aí o produto vai dando uma suadinha, sabe? Isso interfere na qualidade do produto Porque ele não tá com a textura que ele deveria estar Mas mesmo assim, e mesmo morando no Rio de Janeiro E na maioria das vezes ele está estuando Eu acho que ele já acostumou E ele fica impecável, ele é muito, muito bom Eu uso principalmente ele depois que eu já fiz toda a maquiagem Tudo na maquiagem Eu venho aqui e aplico um pouquinho, assim, sabe? Dá uma iluminada muito bonita Que eu poderia também fazer com a caneta iluminadora Mas eu gosto de fazer com ele Porque ele dá mais uma cobertura ainda Indico ele pra quem não tem a pele muito oleosa Se você tem a pele muito oleosa Esse não é o corretivo pra você Porque eu acho que ele acumula nas linhas E ele vai acabar acumulando nas suas linhas também Acho que corretivo cremoso também não é muito bom Pra quem tem a pele muito madura, por exemplo Aí, gente, eu vou pros meus corretivos líquidos Vou começar pelo baratinho Que é, tipo, ganhou Tá no top do meu ano Que é o corretivo da Natura Aquarela Esse corretivo é incrível Ele é perfeito Ele cobre muito, mas também ilumina muito bem Eu sei que mudaram a fórmula Esse aqui já é o novo Tem gente que gostou, tem gente que não gostou Mas eu nunca tinha testado o antigo Então eu amei Só que ele acumula nas linhas de expressão Se você tem muitas linhas de expressão Esse aqui não é o corretivo pra você Mas se você não tem muito Ou se você faz a técnica de baking Ou se você não liga mesmo De ter um pouquinho de linhas marcadas Eu já acostumei, por exemplo, com esse corretivo Que umazinha minha aqui fica um pouquinho marcada E aí eu tenho que vir com um pozinho e selar Mas, assim, se nada disso te incomoda É maravilhoso Vai, investe Nem investe muito, né? Porque você não precisa gastar muito dinheiro com ele Que é maravilhoso isso Eu apliquei ele sete horas da manhã Deve ser mais ou menos quatro horas da tarde E eu não retoquei o corretivo Natura Mande-me esse corretivo Que eu já vou comprar outro Porque esse aqui já tá acabando Aí, gente Tem uma marca aqui Que eu resolvi falar Porque eu gostei muito E ele é muito baratinho Então acho que pode valer a dica, né? Se você tá morando lá fora Se você conhece alguém que vai viajar Que é o corretivo da Catrice Inclusive, se você estiver viajando Ou se alguém for viajar Peça para saber onde vende Catrice Porque Catrice é uma marca que custa super baratinha Eu acho que ela poderia ser considerada, sei lá Ruby Rose lá de fora Louis Anse, sabe? Esse corretivo aqui eu paguei 3 a 4 euros Mais ou menos isso Que dá o quê? 20 reais Então é bem baratinho O meu é na cor Eu vou deixar todas as cores aqui embaixo Porque eu já esqueci de falar todas as cores dos corretivos Mas ele é muito bom Eu sinto que ele é mais ou menos A mesma coisa que o da Natura Mas é mais sequinho Então ele não acumula nas linhas de expressão Por exemplo Dá bem uma segurada mesmo na maquiagem Dura bastante também Próximo corretivo Eu não deixei Eu não tô fazendo assim em ordem De tipo, ai, gosto menos, gosto mais Poderia tá fazendo? Poderia tá fazendo Mas assim Se eu tivesse que escolher, por exemplo O que eu menos amo Estaria o próximo que eu vou falar pra vocês Que é esse aqui da Maybelline Acho que estaria, por exemplo Da Catrice Em penúltimo Esse aqui da MAC Em terceiro O da Natura Em penúltimo Não, penúltimo não Segundo E esse aqui da MAC Por último Então vamos com calma Vou falar Estou super confuso, não é mesmo? Estou meio confusa Estou de TPM Então vai ficar assim Essa loucura mesmo Esse vídeo Porque... Tem esse aqui que é o Instant Age Revind Eu falei pra vocês que ele ficaria no meu último Por quê? Ele é um corretivo que eu acho que tem mais essa pegada, por exemplo, de iluminar Ele cobre Não é como uma caneta iluminadora que só vai iluminar Ele cobre Mas ele tem um efeito mais natural na pele Ele não tem um efeito super reboco, sabe? Super de cobrir muito Mas eu gosto muito da textura dele Eu acho que é uma textura assim, levinha, sabe? Você não sente muito que você tá com produto Então isso eu gosto muito nele Ele dura bastante na pele Não é muita coisa Mas tem uma duração boa E o que eu mais amo é o aplicador Na verdade eu tô falando tudo errado Porque o nome desse corretivo não é Instant Age Revind É Erase Dark Cyclos 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 O efeito dele que é Instant Age Revind Eu falei isso errado a minha história de blog inteira Mas tudo bem, me perdoem E aí ele tem uma capacidade de rejuvenescer Na verdade não é rejuvenescer Eu perdi a palavra agora Mas é tipo... Perdi a palavra É um tratamento É pra você começar a tratar a sua região dos olhos Então ele não é só um corretivo que cobra ou que ilumina Normalmente eu aplico ele com os dedos mesmo Porque eu vou lá, pego um pouquinho, espalho E é maravilhoso, gente Fica a dica, marcas, façam aplicadores desse modelo E aí o meu corretivo favorito da vida Que é tipo... Eu amo É o Prolongwear da MAC Eu amo esse corretivo Ele ficou tipo assim com o corretivo da Natura Disputando E os dois ainda estão aí assim Disputando o meu amor Mas o que eu mais gosto dele é a durabilidade eterna Infinita Pra sempre Esse corretivo dura muito, gente Dura muito de verdade, assim Ele é o corretivo que mais durou na minha pele Que mais dura na minha pele até hoje É tipo, incrível E eu acho que ele é perfeito pra quem tem a pele oleosa Pra quem tem a pele aí mista Acho que ele também serve pra quem tem a pele normal Mas pra quem tem a pele seca Acho que ele não vai funcionar Porque ele é muito, 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 muito sequinho O meu ponto principal aqui abaixo dos olhos Ele cobre muito Dura muito E é o corretivo que eu sempre indico Assim, eu indico de olhos fechados Porque eu amo esse corretivo Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado aqui Da minha pequena explicação de corretivos Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Compartilha esse vídeo com as suas amigas Se você acha que pode ser interessante Pra elas aprenderem também E a gente se vê no próximo vídeo Até lá